Inimigo em campo nao Inimigo em campo nao Projeto nao O treino acabou.Vai começar a luta de verdade Ela é a primeira, tem a última carnicão, é porque já vai direto pro caixão né, caixão. Mobilização de caminhão brilhado, vamos mandá-los onde tiver fumaça verde. Soldado inimigo por perto, acabe com todos os algos na A.O. Não, 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 tem dois embaixo. Tem um ali gente, tá bom. Ah merda! Poxa, não entendi o que aconteceu comigo não. Dois embaixo hein. Embaixo de quem? Aí. Molega de esquadrão, reluta! Embaixo de quem, aí. Me fui até três ali viu. Tô atirando em mim! Um dos seus aliados tá de volta no jogo. Vant inimigo ativo! Vant inimigo ativo! Vant inimigo ativo! Tem cara no segundo andar aqui. Tem cara no segundo andar aqui. Obrigado. Vant inimigo ativo! Tô andando num pé aí, três. Já tem um. Eu já fui. Cuidado com o PQD hein. Aqui, ali. Tão 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 embaixo, tá no primeiro andar. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Jogando clarão. Tem guys chegando. Ah caralho! Um dos seus aliados tá de volta no jogo. É por você. Até seus colegas se mobilizarem. Não, nem vai não. Opa! Opa! Tem dois ainda aqui. Oh, outra equipe que me acertou nas costas, mano. Quando caiu pra acertar os caras. Ai caralho! Tu nem cai essa cara. Já fica até aqui. Já fica até aqui. Já fica até aqui. Porra! Quem precisa de máscara de gás? Olha o caminhão! E o buguinho também. Jogo da caçada já era. Maravilha! Kaisers, os equipamentos prontados. Deita aqui, deita aqui. Eu tava tirando. Armamento aliado chegando. Essa porra é blindada. Essa porra não vai quebrar não, filho. Não é pra quebrar não. É só pra quebrar o cara mesmo. Vem aqui o fudão. Tô aqui no meio da rua pra você. Não vem não. Acabou minha munição. Joguei um ataque aéreo de precisão aliado. Joguei um ataque aéreo. Ai, caiu caminhão! O objetivo! Alguém pega aquilo lá. Ó, vamos comprar a caça lá na frente lá, ó. Preparando explosivos. Inimigo marcado. Armando McCleymour. Objetivos encontrados. Vá pro próximo local. Armando McCleymour. Colega de Esquadrão remobilizando. Seguindo por aqui, cancela isso. Granada lançada. Armamento aliado chegando. Recon ativado. Objetivo principal concluído. Caixas de suprimentos encontradas. Vande iniciando o voo. Vande aliado no céu. Atrás deles. Vai, que 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 tem? Quer caça de munição? Alguém pega aquilo lá. Marcando o contrato de busca por suprimentos. Galera, tá onde? Vande. Vande sem combustível. Voltando pra reabastecer. Tom McCleymour. Isso aí, aparelho que tá acabando. Avança pra área algo. Achei McCleymour. Missão aqui, a missão. Peguei a missão. Vou comprar um Vande. Cá está chegando. Contrato concluído e pagamento liberado. Bicom ativado. Eu mereço uma parte, né? Caralho, o balão me deixou aqui, moleque. Vande iniciando o voo. Eu vindei minha morte. Pô, vamo lá com o Dave lá, pô. A gente tá na zona segura. Tô tomando tiro. Estão aí? Caralho. Caralho. Caralho, velho. Eu não vou meter aquele maluco ali, mano. eu vou te ver aqui ó eu não tenho um aqui que tava embaixo é o inimigo ativo eu vou falar na escadinha no murinho dele mori na frente aqui ó ele tá bem aqui cadê aqui ó seguindo eu deixei uma mina aqui na escada tá falando aí eu fudeu eu tô falando tá lá eu já está vindo nova zona segura destacar um dos seus aliados novo aqui ó agora tem uma mina aqui na escada aqui eu te agradeço é ativado tá com chute não olha lá e pulou de novo ele é grande maluco eu tô sem munição para o lá e pula 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 lá atrás ali 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 pador vai ali ó marcando coordenadas do ponto e atirei tô aqui aqui embaixo já tem cara embaixo daí tem cara embaixo agora né porque você viu o cara aqui ó vai te inimigo ativo Os reforços estão a caminho Inimigo em campo na hora A 20 metros, deve estar aí fora esse cara Tá em baixo, tá em baixo, um PQD aí na janela, com o verde, com o verde Bante Inimigo ativo Contato Não tem ninguém marcando a escada aqui, hein 6 segundos chances, a resurgência acabou O cara está vindo, a alva toda segura destacada Alva marcado Seguindo Badovani, pode descer daí Movimento ação Tem cara aqui, ó Movimento ação Ai, tomei bala aqui Cuidado com a retaguarda Pô, Elas, caiu, mano Eu tô mirando ele aí Tinha um cara no teto, velho O cara pulou no teto, tava deitando o cara lá embaixo, eu tomei do teto aí Taco Não tem mina não, Ragnar? Não, não tem Entrou aí Vai subir aqui, Ragnar, vai subir aqui comigo Ah, vai se ferrar, mano Que bazuca demorada pra atirar, velho Ah, vai se ferrar, velho Olha aí Olha aí Talhado, hein, cuidado Só tem barulho no telhado Olha o telhado aí, olha lá em cima ali Ele vai morrendo, cara A zona segura é por ali, vamo Se é que ele não tem auto-reanimação, não Se é que ele não tem auto-reanimação, não Olha lá, tem, ó Falei Ele desceu Será Desceu Desceu Não, olha como eu te acertei Vou pro meu も sponsor 應o Ragnar, porra aí前 Ragnar Tanto do rna muito, mano Não tem nada, não tem nada Nossa, caramba, velho Não se entreguem